Vamos falar um pouco sobre o tema da natureza jurídica da empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. O legislador acabou acrescentando uma outra pessoa jurídica ao artigo 44 do Código Civil. Poderia simplesmente ter permitido que a sociedade limitada fosse constituída por apenas um sócio. No entanto, acabou que a EIRELI não é uma sociedade unipessoal ou um empresário individual, mas sim uma nova pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, como as sociedades, associações, fundações, partidos políticos e organizações religiosas. Ela foi criada como o centro autônomo de direitos e obrigações para o exercício individual da atividade empresarial. Alguns autores classificam a EIRELI como uma subespécie de sociedade, mas não é um entendimento majoritário entre os juristas que tratam o tema. Vou abordar agora a questão do nome empresarial da EIRELI. A empresa individual de responsabilidade limitada pode usar firma, onde a empresa usa o nome ou sobrenome de um ou todos os sócios, abreviado ou não, ou denominação, na qual a empresa usa o nome ou expressão não vedados por lei. É importante frisar que a expressão EIRELI deve aparecer no final do nome empresarial, seja ele firma ou denominação. O legislador estipulou um capital mínimo igual ou superior a 100 salários mínimos na criação da EIRELI. Essa exigência nunca existiu para nenhum gênero de empresa, o que nos diz bastante coisa. Por exemplo, caso você queira constituir uma EIRELI de tecnologia no Rio de Janeiro terá que aportar 100 salários mínimos para o seu capital social. Esse é um custo elevado para uma startup, que sempre busca realizar uma gestão enxuta, alocando recursos na medida de sua necessidade. Quando o maior custo da formação da empresa é uma exigência estatal, o cenário não é lá muito favorável ao empreendedorismo. Basta imaginar um jovem de 18 anos criando um aplicativo na sua casa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para seguir a lei, ele precisa de 100 salários mínimos, independente do aplicativo só depender de um notebook. O legislador fez isso para que a empresa possa arcar com algum nível de risco da atividade empresarial. No entanto, não acho uma boa presumir que o fundador da startup vai causar um prejuízo desses logo de início. Óbvio que se ele fosse criar uma mineradora ou outro tipo de atividade de impacto potencial maior, podemos ter normas específicas. Enfim, na minha opinião, foi uma restrição que acaba limitando a inovação, o que é uma pena para a economia brasileira. Gostou desse vídeo abordando o que é a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, e dando um panorama geral sobre o papel do advogado empresarial? Dê sua opinião, compartilhe e acesse nosso blog para ler o artigo na íntegra, com as referências e outras informações. O link estará abaixo na descrição. Se quiser acrescentar alguma coisa ou pedir um tema específico, fale nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto